Oi, pessoal! Já estou aqui no sítio Riachão, na casa de Catiane. Vim olhar como está o banheiro, se já foi concluído, como está, e trazer uma boa notícia para ela. Um inscrito que não quer se identificar, ele fez uma doação de mil tijolos para fazer a sapata da casa de Catiane. Olha só! Que coisa maravilhosa! Já estou trazendo os tijolos e vou dar a notícia a ela. Já peço que você deixe o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos lá verificar como vai ser. Catiane, ela é muito, assim, caladinha. Então, ela se emociona e guarda para ela. Ela é, assim, não gosta de falar muito. Porém, ela é muito agradecida por tudo que ela recebe. E, assim, para quem não conhece Catiane, para quem está chegando agora no canal, ela é uma senhora jovem que tem sete filhos, porém, o esposo deixou ela e foi embora com outra pessoa. E ela fica sustentando os filhos apenas com o auxílio do governo. Então, ela mora em uma casa de Taipa, que é essa casa aqui. E nós vamos verificar como ela está e levar uma ajuda para ela de um inscrito da Suíça que mandou uma cesta. E vamos dar a notícia da sapata da casa. Então, eu cheguei aqui na casa de Catiane. Tudo bem com você? Tudo. Já cheguei cedo, né, Catiane? E as crianças estão bem? Estão. Pronto. Catiane, vem aqui, por favor. Eu queria saber de vocês o que você está achando do seu banheiro. Vai ficar bom, né, Catiane? Vai. E a caixa de água? A inscrita que mandou a caixa de água, ela que não quer se identificar e mora em São Paulo, ela mandou um valor para encher a caixa de água com água potável, água boa. Vai ser legal? Vai. Para você ficar usando a caixa de água com água boa. Então, eu já providenciei para saber quanto é para encher a caixa de água e o rapaz disse que é R$50,00. Sim. O Catiane, e agora o banheiro pertinho de casa vai facilitar mais a sua vida, né? Vai. Pronto. Eu também estou aqui para trazer para você uma cesta que foi aquele inscrito da Suíça que não quer se identificar. Mandou algumas coisas de mercado aqui para você e eu vou lhe mostrar aqui, tá bom? Aqui tem coisa de geladeira, que é carne. Aí você já coloca na geladeira. Tem feijão. Ainda tem daquele feijão? Já acabou? Pode olhar aqui. Tem muito, né? Acabou rápido, né, Catiane? Tem pescada, massa de costuras, biscoito, mucilô, creme dental, papel higiênico, arroz, açúcar, macarrão, café. E eu colocando na cama, Catiane. Biscoito, mais massa de costuras, mais feijão, mais massa. Aqui tem a carne, né? Pronto. Ele mandou essa compra e foi no valor de R$150,00. Já enviei para ele a notinha. E você tem o que dizer a esse inscrito da Suíça. É, que obrigada. Vai ajudar. Vai ajudar muito. Muito bem, Catiane. E eu tenho uma outra notícia para você. Deixa eu dizer aqui. E aqui, Catiane, eu quero agradecer de coração mesmo a Beth Morelli. Ela que mora em Porto Feliz, São Paulo. E fez uma doação de R$500,00 para a gente poder comprar o restante do material e fechou. Nós não estamos, porque assim, o banheiro, do material do banheiro, né? O banheiro nós vamos fazer o mais simples possível, por conta das condições que nós não temos, né, Catiane? Mas muita gente ajudou. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando o nome deles. E faltava comprar porta para o banheiro, descarga, ferrolho, saída, joelho. Muitas coisas faltavam comprar. Consegui com esses R$500,00 que Beth Morelli, de São Paulo, mandou. Que vai ajudar. Quer dizer, já ajudou muito, que já colocou, né? Está terminando já o banheiro. A gente só não vai colocar a cerâmica por enquanto, mas futuramente, se der, a gente coloca. E também teve Marcos, Marcos Menezes, de Vitória da Conquista, Bahia. Ele ajudou com R$170,00. Compramos as telhas. Eu quero agradecer de coração as pessoas que contribuíram para a mão de obra do pedreiro, que deu um total de R$800,00. Eu vou citar o nome deles. Uma pessoa que doou R$500,00, ele não quer se identificar e mora em São Paulo. Muito obrigada. E também as pessoas que enviaram para ajudar com a mão de obra foi Rosalvo. Ele que é de Vespasiano, Belo Horizonte. Cida Rocha, de Sertãozinho, doaram R$100,00, juntamente com seu esposo, Luiz. Também teve Sandra, de São Paulo, que doou a tinta, que é o valor de R$60,00. E Cláudio José, de Curitiba, doou R$30,00 para ajudar com a mão de obra. Então, praticamente, nós já temos o valor da mão de obra. Só que teve um inscrito, Catiane, que ele não quer se identificar. E ele mandou um valor de R$700,00 para comprar para você... Quem é para cá, Catiane? Eu só gosto de falar olhando para você. Fica aqui. Ele mandou, Catiane, um valor de R$700,00 para comprar mil tijolos para construir a sapata da sua casa. Oi, Catiane, você vai ter uma casa nova. Se Deus quiser, nós vamos construir a sua casa. Nós já temos os mil tijolos que vai chegar agora. Eu já vou filmar a gente pegando o tijolo. Não é uma notícia boa, Catiane? Ele não quer se identificar. Eu sou o pessoal que eu sei. Você é uma pessoa que faz orações. Todo dia. Vamos orar por esses doadores. Por esse doador que enviou esse tijolo, que é o início de um sonho. Não era um sonho a sua casa, né? Catiane é caladinha, mas parece que ela está emocionada. Vamos começar a nada. Vamos receber os tijolos. Aí teve mais um inscrito. Ele que não quer se identificar também. Então, ele mandou um valor de R$1.500,00 para iniciar essa obra, tá certo? Ele que ajudou muito e eu gostei muito. Gostou, Catiane? Gostou, sim. Oh, meu Deus. Então, vamos aguardar os tijolos. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque eu acho que você é uma jovem bonita. Pode dizer a idade ou tem alguns problemas? Tem. Tem quantos anos? Porque eu não sei. Você sabe por um documento. Você não sabe sua idade, não? Trinta e seis anos. Então, Catiane é jovem, muito bonita. Tem trinta e seis anos. É uma mulher muito zelosa. Todas as vezes que eu chegar aqui, independente do horário, a casa dela está impecável, bem limpinha. E assim, imagine você morando em uma casa de tijolos, hein, Catiane? Vai ser fantástico. Trinta e quantos? Trinta e seis. É muito jovem e merece sim ter um conforto bem melhor para a vida dela. E graças a Deus. Tá certo, Catiane? Então, vamos aguardar os tijolos. Aqui a pia já foi colocada, né? O pedreiro falta rebocar. A pia ficou aqui. E a outra pia lá vai ser descartada, porque não vai utilizar mais. E a fossa já está concluída para o uso, né, aqui a caixa de água de mil litros com o suporte que já está rebocando, né, aqui, finalizando. E a torneira foi colocada aqui para facilitar para a Catiane, quando ela precisar de água, aí só é abrir aqui a torneira. Então, vai ajudar bastante a ela ficar aqui do lado da casa. E o banheiro já está quase finalizado. Aqui falta rebocar, né? Tem aqui a porta que vai colocar. E aqui já foi rebocado o banheiro. Tem aqui o espaço para colocar o vaso sanitário, o ralo e a pia vai ficar aqui, a pia. E já foi coberto, depois vai pintar e futuramente, se der, a gente coloca a cerâmica no banheiro. E aí, o banheiro já está chegando. E aí 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 E eu quero agradecer de coração a você inscrito no canal que assistiu os vídeos do canal Ana Cristina Alves, agradecer aos doadores, muito obrigada a vocês por assistir até aqui, um beijo, fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí